Música Vem, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criado do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu Únimo Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre pôncio de atos, foi crucificado, morto e secundado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vidros dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que está no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco, bendito sois vós e entre a mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Vem de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos férios, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviarei o vosso Espírito, e tudo será criado, e reclamarei as pazes na terra. Podemos, ó Deus, destruí-se os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendito sois vós e entre a mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Divino Jesus, nós vamos prestar, nesse tempo que nós vamos rezar, conhecendo a pura divina, e entregando a Deus ao nosso Senhor, por cada um de nós que estamos aqui, reunindo todas as nossas famílias, a família de cada um que estamos aqui, para Jesus e Maria estejam aqui, que seja a guia para cada um de nós, nós entregamos tudo na mão do Senhor, de hoje, nós vamos contemplar o mistério, pelo Evangelho de São Lu, capítulo 2. Então, nós vamos pregar tudo ao nosso Senhor, contemplar o nosso mistério, a nossa intenção, conceder pela intercessão, nossa Mãe Maria Santíssima, que ela diria a abertura, graça para nós rezar, ganhar a graça, e a mediência do nosso Santo Divino Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e por vós, bendita seja o nome, e as mães, bendita seja o fruto, do nosso Pente, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro mistério, anunciação de nosso nascimento de Jesus, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhes, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras, e pôs-se a pensar no que significaria a semelhança, diante de salvação. O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu Pai Davi, que reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o antissanto que nasceu de ti, será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, ela concebeu um filho na velhice, e já está no sexto mês, aquela que é tida como estéreo, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. e o anjo afastou-se dentro. Obrigado. Na chegada dos prefeitos, ai ai, na sua vela morada, ai ai, na chegada dos prefeitos, ai ai, na sua vela morada, na sua vela morada, ai ai, 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 na sua vela morada, ai, na sua vela morada, ai ai, na sua vela morada, 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 ai, na sua vela, ai, na sua vela morada, ai, na sua vela morada, ai De longe nós avistamos, ai, ai, uma cruz abençoada, ai, ai. De longe nós avistamos, ai, uma cruz abençoada, ai, 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 De longe nós avistamos, ai, uma cruz abençoada, ai, 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 Quem perdeu nossa bandeira, não tem que santo abençoar, que santo abençoar, vai. Quem perdeu nossa bandeira, não tem que santo abençoar, vai. Quem perdeu nossa bandeira, não tem que santo abençoar, vai. Quem perdeu nossa bandeira, não tem que santo abençoar, vai. Quem perdeu nossa bandeira, não tem que santo abençoar, vai. Quem perdeu nossa bandeira, não tem que santo abençoar, vai. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Vem a luz de vez, vem seguir, vem caminhada, vem fazer uma pesquisa e abençoar sua moral. Olha que está o Teu Santo, São José e Santa Maria, vem deixar uma benção para o Senhor e a família. Olha que está o Teu Santo, São José e Santa Maria, vem deixar uma benção para o Senhor e a família. O Segundo Mistério O Segundo Mistério Maria visita a Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Por apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és Tu entre as mulheres e bendito é o fruto do Teu ventre. Donde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de Tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bem-aventurada és Tu que cresce, pois tem onde cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por isso, desde agora, me proclamará o bem-aventurado a todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o teme. Manifestou o poder de Seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou o bem dos indigentes e despediu de mãos vazios os ricos. E acolheu a Israel, seu servo, lembrado de Sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e sua oportunidade para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai nosso que cada dia nos dai hoje, pregoai as nossas ofensas, assim como nós pregoamos a quem nos tem pedido. Que não nos deixeis cair em pensação, mas e vai nos mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor de convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Perdoai os livrais do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as demais necessárias. Ó Maria, precebida, sem pecado, rogais por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Aparecida, rogais por nós. Santo Rei, rogais por nós. Esta família é cristã, e tem grande devoção. Nós saudamos essas imagens que vemos em seu salão. Nossa Senhora Aparecida, rogais por nós. A família é cristã, e tem grande devoção. Nossa Senhora Aparecida, rogais por nós. É que você está... Por perder a sua casa e a nossa companhia Perfeita 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 a sua casa e a nossa companhia Por ser o mistério, o nascimento de Jesus. Naquele tempo, apareceu um decreto de César Augusto ordenado o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua cidade. Também José subiu à Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Ave Maria, que lhe dá a senhora com você, e a senhora com você e a senhora com a mulher, bendita e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o caia por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, que lhe dá a senhora com você, e 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 a senhora com você. Bendita e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o caia por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, que lhe dá a senhora com você, e 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 a senhora com você. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Volcais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, cheia de graça, Senhor E com gosto, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Volcais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, concebida, seja calma Volcais por nós, que recomemos a vós Padre de Maria, Mãe de Deus, humilde coração Maria, Mãe de Deus, coração semelhante ao vosso Algo glorioso, Santo Rei Volcais por nós, Sagrada Família Volcais por nós Oh, minha nobre senhora, segura o nosso Salmo de Deus, leva ela lá pra mim Que abençoa a casa em 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 mim O Senhor em volta de vocês Lá no céu vai estar os cabelos No reino anjo, no céu A senhora escreveu O quarto mistério, em que entrou a apresentação do menino Jesus no templo, concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para se apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado aos senhores. Ó Maria, concedida sem o pecado, rogai por nós, que pedimos a vós. Nossa Senhora das Flores, rogai por nós. Menino Jesus, rogai por nós. Glorioso Santo Rei, 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 rogai por nós. Amém, amém. 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 É Natal, é Natal todo o povo, é Natal de amor e carinho, é Natal comemora aos povos, é Natal comemora aos povos. É Natal, é Natal, é Natal feliz, noite feliz, noite feliz. Amém. 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 Vamos desejar ao Deus connosco que devemos adorar. Nação Natal, vamos desejar ao Deus connosco que devemos adorar. Nação Natal Nação Natal, vamos desejar ao Deus connosco que devemos adorar. Nação Natal, vamos desejar ao Deus connosco que devemos adorar. Neste Jesus, Maria e São José, ensina-nos ter amor e muita fé. Nação Natal, vamos desejar ao Deus connosco que devemos adorar. Natal, Natal, vamos desejar ao Deus connosco que devemos adorar. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. 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 Por caminho de justiça E por caminho de amor Vossos exemplos nos conduz Ajuda-nos a seguir Por caminho verdadeiro Ao convite do Senhor A caminho de ver Foram, foram adorados E os vendedores ao seu setor O mar e o futuro E os vendedores ao seu setor Agradecer a Deus Nossa Senhora Que estamos aqui mais uma vez Não acabei de exagerar Um exército para nós Agradecer a Jesus Maria, Santo Reis Com esse momento Tão alegre que Jesus Maria está fazendo para cada um de nós Para cada um de todas essas famílias Que presente Vou entregar tudo na mão do Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Louvão nosso De cada dia Deus vai hoje Pergulai as nossas ofensas Assim como nós Pergulamos a quem Nos tem pedido E não nos deixe Estrair de estação Mas e vai Com o mal Amém Ave Maria Chegue de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz E que as mulheres Bendita o fruto Do nosso Amém Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Que é a luz Agora e na hora De nossa morte Amém Maria conseguida Sem pecado Rogai por nós Que é o reino A voz Se é nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja honrado Gente nós Nós vamos deixando Encerrado O nosso texto de hoje Agradecendo a todos vocês Que aqui vieram Para rezar esse texto Com nós E para Deus Para Jesus E que Deus Proteja vocês A cada um de vocês De volta Para suas casas E que nós Temos aí Um ano de 2015 Bastante feliz Um Natal Cheio de paz Cheio de amor Para todos nós Deus paga vocês Deus abençoe A todos vocês Nós vamos Cantar O canto final Aí Quem quiser A canalzira Pode segurar A bandeira banal Ali Aí quem quiser Despedir Pode pegar a bandeira Para sair E depois Não vai Ninguém Volve Tem um lanchinho Para nós Aí Não vai Embora Ninguém Sem comer Um lanchinho Então nós Vamos cantar Despedida E a dona Alza Vai segurar a bandeira Para nós Despedida Tchau 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 Tchau